Música Minha esponja, dá aqui Dá, não Dá aqui minha esponja Não acredito que você fez isso, neguinha Acabei de perder uma esponja porque tá toda mordida, olha isso A cara, olha essa cara, olha essa cara Olha essa cara de pau Ainda me dá uma pata O que eu faço com isso? Eu já vou começar esse vídeo pedindo desculpas pelos barulhos E se vocês estiverem escutando muita barulhada por aí Relevem porque tá tendo obra no condomínio E o bloco que eu moro fica bem de frente com a portaria E a obra é justamente na portaria E aí, minha gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo de maquiagem Não sou expert em maquiagem, não sou maquiadora Fiz um ou outro curso de automaquiagem só Mas eu arranho o que eu aprendo aqui pelo YouTube, né? E esses dias eu fui fazer fotos externas Com meu marido e com a neguinha Já postei algumas lá no YouTube E ao final desse vídeo eu vou postar algumas outras Com a equipe do La Foto Estúdio daqui de Taubaté Vou deixar os contatos deles aqui embaixo O acris de informações porque as fotos ficaram maravilhosas Quando eu fui fazer essas fotos Eu teria que fazer uma maquiagem E eu já fiz um outro ensaio com o Diego e com a neguinha antes E eu fiquei muito em dúvida na primeira vez De que maquiagem que eu deveria fazer Como que eu deveria ir pra tirar as fotos E eu lembro que eu passei um batom roxo Eu lembro que eu fiz umas coisas que eu me arrependo hoje Quando eu olho naquelas fotos E quando a gente faz ensaio fotográfico, assim Seja pra casamento Seja pra noivado Namoro Família Gestante Formatura Seja lá o que for Quando a gente faz um ensaio externo A gente quer que aquelas fotos durem pra sempre, não é? A gente quer olhar daqui 10 anos Aquelas fotos, mostrar pros filhos, netos, amigos, primos Sei lá, todo mundo E quer olhar aquelas fotos e Tipo, ai, a gente tirou essas fotos Ai, olha aqui minha foto Ai, que delícia Esse dia foi maravilhoso E não olhar aquela foto e falar Meu Deus, onde eu tava com a cabeça Quando eu fiz isso daí? A gente não quer isso, né? A gente quer que as fotos, aqueles momentos Se eternizem E fiquem ali marcados E a gente possa revivê-los Sempre E sempre gostar Daquilo que a gente vê Então a maquiagem pra fotografia Que eu aprendi muito Com as minhas divas Da maquiagem Aqui do Youtube Que é a Lu Ferraz E a Bruna Valheiros Ela tem que ser Uma maquiagem Mais neutra Ela não pode Chamar tanta atenção Principalmente Na maquiagem do dia E principalmente Quando é externa É algo mais casual É algo mais Por exemplo Um ensaio de gestante Você não quer chamar Tanta atenção Você não quer tacar muito glitter Na sua cara, né? A gente tem que realçar A beleza Com a maquiagem Então eu resolvi reproduzir A maquiagem aqui Porque elogiaram Eu fiquei muito feliz Que elogiaram A minha maquiagem Muito obrigada Se eu Se eu Que quase não sei Colocar cílios por x Passar delineador Conseguir fazer Essa maquiagem Vocês também conseguem Amigas Todo mundo consegue Fazer essa maquiagem Porque é fácil É fácil demais E pra ser bem sincera Depois que eu fiz Esse formato Eu gostei tanto Que é um formato Que eu vou adotar Assim pra todas as ocasiões Da minha vida Quase Até eu aprender Outra maquiagem O segredo é Nada em excesso Porque tudo que é Em excesso Acaba ficando feio Né? Fazer o contorno Com produtos em pó Acaba ficando mais leve Acaba dando Um aspecto Mais natural Pra pele E eu realmente Gosto mais Da aparência Que dá Com o contorno Em pó Como a gente Vai tirar fotos Nada melhor Do que você Tá com a pele Ali sequinha Né? Toda bonitinha No lugar Do que você Iluminar demais A sua cara E parecer Que você tá Suando litros Em todas as fotos Logo depois De lavar o rosto De tá tudo aqui Certinho O primeiro produto Que eu passo Na pele É o Aquitinitrate Que ajuda a reduzir E controlar A oleosidade Por até 9 horas O segundo produto Que eu uso É esse Primer Studio Perfect Da Ruby Rose Da Ruby Rose Como eu tenho Bastante olheira Eu uso Antes da base Esse corretivo Salmão Da Ruby Rose Que a câmera Não está focando Eu uso ele Pra poder ajudar A cobrir Um pouco mais Na minha olheira Tá vendo como dar É uniforme A maquiagem Com os produtos Com corretivo Em algumas áreas Mas dar um corretivo Mais do tom No centro Do rosto Segundo eu aprendi Com a Lu Verraz Isso atrai luz Pro seu rosto E as fotos Ficam ainda melhores E como não vai ter flash Não vai estourar Então não tem perigo De estourar E claro A gente vai dar uma seladinha No rosto todo Por quê? Pra selar a maquiagem Pra segurar ali Sem oleosidade Por mais tempo Agora eu vou vir Com uma sombrinha Marronzinha Que é essa daqui Que eu tenho Da minha paleta Da Anaconda Cosmetics Que já tem resenha Aqui no blog Eu vou vir com esse tom De marrom Pra fazer um leve contorno Aqui nessa região E um pouquinho só Aqui no nariz Eu não tenho Muito costume De fazer contorno No nariz Então eu pego Com o dedo mesmo Um pouquinho só E vou dando batidinhas E eu só faço assim Na lateral só Com essa mesma sombra Eu venho com esse pincel Que ele é um pouquinho Mais achatadinho É um duo fiber Da Marco Boni Não tem numeração Eu venho dando batidinhas Aqui E depois eu chacoalho E tiro o excesso Com o blush Eu vou usar esse trio Mulheres incríveis Na cor A Da Louis Ancy E eu uso um pincel Fofão da Macrylan Que é o A05 E eu vou dando batidinha Aqui em todas as cores Dou uma chacoalhadinha Pra tirar o excesso E depois E quando eu dou um blush Coralzinho Eu sempre pego um pouquinho Retiro bem o excesso E faço isso daqui Que eu já expliquei Num vídeo Que é pra dar Aquela sensação Aquela técnica Sunstripping Que é pra parecer Que a gente tava na praia Fica bem sutil Mas fica bonito E a gente capricha Um pouco mais Na maquiagem Um pouco mais Na quantidade Digamos assim Porque na câmera Precisa aparecer Então a gente capricha Ali de 30% 40% Vou limpar a sobrancelha Com cotonete Porque eu passei base Acabei passando base Pó aqui E eu vou corrigir Apenas com esse lápis Da Colos É um lápis chanfrado Pra sobrancelhas Tô gostando muito dele Agora pra fazer o côncavo Eu vou pegar Essa paletinha Da Louis Ancy E eu vou pegar Um tonzinho Bem café com leite Que é esse daqui Olha Eu vou esfumar Aqui em todo Meu côncavo Pra fazer esse côncavo Eu pego O pincel E coloco bem aqui No ossinho Tá vendo Onde tá o seu ossinho Então eu pego O pincel E coloco nesse ossinho E vou Porque quando eu tô Com o olho fechado Olhando pro espelho Eu tô vendo Mas quando eu abrir Os olhos assim Será que eu vou tá vendo ainda O meu olho Minha pálpebra Vai tampar tudo Então eu faço ele Um pouco mais Acima do ossinho E agora pra fazer Essa partezinha aqui Do côncavo Que vai dar aquele efeito Mais escurinho Vai dar mais profundidade Pro olhar Eu vou usar Essa sombra marrom A mesma sombra Que eu usei Pra fazer o contorno A gente pode usar Os tons marrons E cinzas Pra poder fazer Esse escurinho aqui Mas o preto Ele fica bem pesado Acaba escurecendo demais E daí você olha Assim pra câmera Quando o fotógrafo Bate a foto Sei lá Eu acho que dependendo Não fica tão legal assim Gente, esse tonzinho De roxo Um tom beterraba Também fica bem bonito Pra fazer o côncavo E o tom que eu vou passar Aqui abaixo da sobrancelha Pra dar uma marcadinha É esse daqui Ele não é branquinho Vocês estão conseguindo ver Que ele é mais begezinho Mais peroladinho Ele puxa um pouquinho Pro lilás também E agora Com esse tonzinho Begezinho Eu pego um pouquinho Só aqui no pincel E vou preenchendo aqui Fazendo a entradinha Sabe? Dessa pálpebra Eu volto com aquele tonzinho Lilás Mais peroladinho E também vou fazer ele Aqui no início da pálpebra Essa paletinha de sombra Que eu usei Que tem o tom beterraba E o tom lilás É da Colos A cor 12 E agora O iluminador Como iluminador Eu vou usar essa paleta Que eu já fiz Resenha aqui no canal Também É a Bar Blusher Da RK By Kiss E o iluminador É esse tonzinho Aqui Fica bem sutil Fica bem de leve Que é a intenção Do iluminado Pra uma maquiagem Pra fotos Durante o dia Uma maquiagem Pra fotos ali No campo É iluminar Mas é iluminar Bem de leve E apenas aqui Nas laterais Aqui em cima Do blush Sabe Eu pego um pouquinho Desse iluminador Aqui com o dedo Também E vou vir aqui Abaixo Da sobrancelha Pra iluminar Um pouquinho mais E também vou fazendo Aqui na parte De dentro Tá vendo E subindo um pouquinho E eu vou Aqui naquele Tonzinho Café com leite Pego ele E vou contornando Aqui a linha D'água Como se fosse um lápis Eu vou usar O café com leite E aquele marrom Que a gente usou No côncavo Olha que diferença Que isso já dá Gente Nossa Essa maquiagem Eu não fiz delineado Porque é um negócio Que eu não sei Que muita gente Não sabe E isso não é simples Delineado Pra mim Não é simples Gente Então Eu fiz Algo que eu aprendi E é muito prático De se fazer Bem mais prático Do que o delineado Você faz a raiz Aqui dos seus cílios Com um lápis Marronzinho Pode ser um lápis Preto também Se você não tiver Um lápis marrom Se você não tiver Um lápis marrom Você pode tentar Também com a lapiseira Que preencheu A sobrancelha Que eu acho Que dá super certo Que é de vir preenchendo Aqui do jeito Que eu vou fazer E depois você vem E esfuma Aquilo Agora eu vou vir Com um pincelzinho Chanfrado Que é o B104 Da Macrylan E vou Esfumar Tudo aqui Olha que diferença Que dá De um olho Pro outro Acho que fica Bem mais bonito O lado Que eu passei O marronzinho Na raiz dos cílios E gente Se você também Falar assim Ah mas eu não tenho Pincel pra esfumar Uso cotonete Também tá Gente Esse é o resultado Eu estou pronta Para mais uma sessão De fotos Só que não Eu já fiz a sessão De fotos E eu vou deixar As fotos Que eu fiz Algumas delas Aqui no final Desse vídeo Vou deixar o contato Do LaFotoStudio Que foi quem Fez a minha foto O batom Que eu usei É o Bala de Leite Da Dylos Da coleção Nude Cada um tem o seu Ele é um batom Nude Bem clarinho Olha E assim Se você for usar ele Pra esse tipo De coisa Foto Evento Ele mancha Um pouquinho Na primeira passada Então você passa Dá uns segundinhos Ali E passa Numa segunda camada Porque é possível Construir camada Com esse batom aqui E a cor Fica mais forte Por muito mais tempo Esse é o tipo De maquiagem Que eu amo Pra qualquer ocasião Gente O nome desse vídeo Aqui é Maquiagem para fotos Mas porque eu fui Fazer uma sessão De fotos E fiz essa maquiagem Só que você pode usar Essa maquiagem Pra tudo Pra ir num casamento Pra ir numa formatura Pra ir na balada Pra sair Pra trabalhar Pra ficar em casa Também Se quiser Dias de TPM Assim você faz Essa maquiagem Se sente linda Maravilhosa Fica em casa Fica aqui a minha sugestão Pra vocês Eu espero que vocês Tenham gostado Comente embaixo O que vocês acharam Não esqueça De deixar o seu like Pra mim Que é muito importante Pra me ajudar A divulgar o vídeo E o canal Compartilhe no seu Facebook Compartilhe nos seus grupos De WhatsApp Com suas amigas Compartilhe em todas As suas redes sociais Se inscreva Óbvio Se você ainda não for inscrito Aqui Por favor Clica no botãozinho vermelho De se inscrever Ativa o sininho Transcrição e Legendas Pedro Negri E ativa o sininho Pra conferir mais fotos Vem me seguir no Instagram Que é blog Vanessa Nunes Que lá eu vou postar Várias fotos Um beijo E até o próximo vídeo Vem me seguir no Instagram Vem me seguir no Instagram Vem me seguir no Instagram Legenda Adriana Zanotto